Bom dia! Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Quero saudar a todos e a todas. E, em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer a paciência, a tolerância e o carinho do povo de Brumado. Infelizmente, não conseguimos chegar aqui na sexta-feira, mas a gente faz ao tempo e ao modo que Deus permite e que Ele deseja. Então, hoje, estamos com esse tempo maravilhoso aqui em Brumado e estamos realizando nosso ato. Infelizmente, não pudemos realizar no formato que gostaríamos e que inauguramos muitas policlínicas. Esta é a 18ª. E, em função da pandemia, o público é muito restrito e, infelizmente, não pudemos ter aquela multidão que tivemos nas outras policlínicas. Em função disso, o evento é simples, não tem grandes protocolos. Eu vou passar aqui para o Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde, falar rapidamente aqui sobre a policlínica. E, em seguida, a gente passa para o prefeito de Brumado, que também é presidente do consórcio. E, em seguida, eu falo e a gente abre para perguntas. Combinado? Vamos lá, Fábio. Esse é um momento muito importante na consolidação da saúde na região de Brumado. Esse equipamento, ele vem preencher um vazio assistencial que existia entre a atenção básica e a atenção hospitalar, que são exatamente os exames de média complexidade especializados, incluindo consultas. Isso aqui vem garantir a complementaridade e tornar a atenção básica mais resolutiva. A partir de agora, toda a população terá acesso a exames e consultas com especialistas que, antes, dependiam do encaminhamento para outras cidades ou para a capital. Isso garante um diagnóstico mais adequado e, consequentemente, o tratamento mais adequado. E nós teremos menos pessoas indo para as emergências, vítimas das histórias naturais das suas doenças. Portanto, é um momento histórico na saúde da região. Eu quero, em nome de todos que constroem o SUS, dar os parabéns ao governador Rui Costa pela sua visão de longo prazo e dar os parabéns a todos os prefeitos que aqui se reuniram dentro desse consórcio que tem mudado a realidade da saúde pública na Bahia e servido de exemplo para todo o país. Meu querido povo de Brumado, é desnecessário aqui a todos que estão presentes, sobretudo a todos aqueles que têm ouvido o nosso governador nos últimos tempos, da felicidade que ele deve estar e de nossa satisfação por vê-lo realizar um grande sonho. É um sonho que ele vem acalentando desde o início do seu primeiro governo, quando ele, como já disse diversas vezes, copiou um grande exemplo na Alemanha e tentou implementar e já estamos aqui na 18ª Policlínica. Segundo ele, teremos mais seis. Fazendo uma conta rápida, governador, aqui, por exemplo, nós temos um consórcio que vai chegar a 21 municípios. em uma média de 20, ora, passando de 20 consórcios, ultrapassa de longe o número de municípios do nosso Estado. E é por isso que, as Excelências serão sempre lembradas, a história fará justiça, o seu grande esforço na área da saúde, na saúde do nosso Estado, porque sem saúde não se é sequer feliz. Está provado que a felicidade humana, em 80%, depende do estado de saúde da pessoa. Ninguém que esteja doente pode realizar nada. Muito obrigado e parabéns e eterna gratidão nossa. Que essa Policlínica venha suprir as necessidades de Brumado e de toda a nossa região. Venha ofertar serviços vinculados a especialidades médicas que, geralmente, não temos bem garantir a sustentabilidade regional para esses serviços, e eu diria até como desenvolvimento econômico. Mas eu gostaria, governador, de salientar que a micro-região de Brumado está entre a micro-região de Vitória da Conquista e de Guanambi. E que essas duas micro-regiões que estão ao nosso lado, elas têm hospital regional mantido pela SESAB. Diferentemente de nós, 21 municípios que fazemos parte desse consórcio, onde uma população de cerca de 440 mil habitantes, desses 21 municípios, temos hospitais pequenos e mantidos pelos próprios municípios. Nós não temos um hospital regional. Por isso, Excelência, destaca-se, aqui em Brumado, por exemplo, o nosso hospital, pelo volume de investimentos ao longo desses últimos anos. Que conseguimos sua ampliação, quadruplicamos o nosso hospital, de uma área de 1.500 metros quadrados, quase 6.000 metros quadrados, contando com 140 leitos, dos quais 10 de UTI adulto, 10 de UTI neonatal, e 10 de UTI COVID. Essa mesma região de saúde carece de assistência hospitalar, principalmente na área de urgência e emergência. Daí por que, Excelência? Eu venho pedir um incentivo financeiro para o Hospital de Brumado, que neste momento passa por uma ampliação de mais 42 leitos. Ou seja, estamos ampliando mais 42, de um total de 140, e depois seguir-se-á outra ampliação de mais 42. Teremos, deputado, Sola, ao final do nosso governo, 224 leitos. Conforme a aprovação já realizada pela Comissão Intergestiva, gestores, regional, esse aporte financeiro seria da ordem de 500 mil. Para quê? Para ortopedia, cirurgia e obstetrícia. Importa ressaltar ainda que ao chegarmos em breve aos 224 leitos, que somado aos leitos disponibilizados por municípios vizinhos, como é o caso de Paramirim, Macaúbas, Livramento, permitirão dobrarmos o número de vagas em nossa escola de medicina, cujo vestibular, em breve, estaremos fazendo vestibular aqui em Brumado. Vale salientar, Excelência, que o nosso pleito não se deve apenas quanto à assistência financeira, não visa atendimento da região de saúde, justamente, para os 21 municípios. que Brumado hoje já chega a 34% de comprometimento do seu orçamento com a saúde. Isso precisa diminuir. Bem, falamos da saúde no local mais adequado. Vamos falar um pouco sobre a educação. E eu gostaria de salientar, Excelência, que o principal vetor da administração municipal de Brumado nos últimos anos é a educação. Compreende 27 escolas municipais e 7 creches, todas funcionando em tempo integral. Contam com mais de 400 salas de aulas e elas todas com 100% com ar-condicionado, com quadra colheres esportivas, cobertas, bibliotecas, sala de informática, banheiros, praça de alimentação, assistindo cerca de 9.500 crianças. com quatro refeições diárias que representam 40 mil refeições todos os cinco dias da semana. E após as aulas, as disciplinas regulares, nós temos o contraturno, o turno da tarde, onde muitas são ministradas as aulas de reforço, matemática, português, oficinas e diversas atividades esportivas. Tais escolas estão também em todos os distritos de Brumato. Inclusive, gosto de salientar, pois a educação nessa administração constitui-se uma verdadeira obsessão. Afinal, o nosso lema é educar para libertar. E aqui, eu tenho dois pedidos, excelência. Um, com relação ao retorno das aulas presenciais, que eu sei que também faz parte do seu sonho. E o segundo é a alimentação que as escolas em tempo integral pagam com recurso próprio, sem poder usar o recurso do FUNDEP. Na última tentativa que fizemos, inclusive a nossa presidente do partido, a deputada Lice da Mata, foi bastante sensível e ela levou ao Congresso, na virada desse ano, quando houve oportunidade de se prolongar o FUNDEP, FUNDEP, foi feita uma tentativa no sentido que os tribunais de conta do Estado, eu já falei isso com as excelências, não permitissem que o recurso do FUNDEP também fosse usado para a alimentação das escolas em tempo integral, que nós temos que lançar mão de recurso próprio, sem uma verdadeira evasão de divisas quando a gente assim o faz. eu gostaria de contar com todos os deputados federais que aqui estão, que segure essa bandeira da educação e que, sobretudo, faça com que o Congresso aprove alguma medida no sentido que o recurso do FUNDEP possa atender a alimentação das escolas em tempo integral, se não seria impossível. Eu diria que, em Brumado, nós já temos de certa forma o retorno desse esforço, afinal, o índice IDEB, esse índice criado no governo Lula, que foi um dos atos mais inteligentes, que foi o aferimento do aproveitamento das crianças. A Bahia está com 4,9 na última aferição, o Brasil com 5,9 e Brumado com 6,1. Ou seja, nós superamos o índice a meta cinco anos antes da meta que era 2022. Eu quero, finalmente, lembrar o retorno, porque o benefício, o custo-benefício da criança fora da escola está sendo muito alto. Eu diria apenas, vou pensar apenas um exemplo de mães mantenedoras das suas famílias, mães que trabalham fora e que muitas delas não podem fazê-lo, porque tem que cuidar dos próprios filhos que poderiam estar numa creche. Muitas e muitas mães de família poderiam trabalhar numa casa de família, poderiam prestar um serviço, mas elas não têm com o que deixar seus próprios filhos. E a creche faz falta. E essas crianças estão ficando desassistidas duplamente, sem escola e sem até alimentação, às vezes. Finalmente, eu gostaria de lembrar o nosso governador, já que é tão difícil uma oportunidade como essa, lembrar o seguinte, o terceiro tripé da nossa alimentação, da nossa administração. Nós baseamos nossa campanha no tripé educação, educação e educação. Educação, primeiro, como o único vetor capaz de transformar a sociedade para o melhor. Educação, enquanto saúde pública de qualidade gratuita, capaz de fazer com que a criança aprenda. Porque ninguém doente é capaz de estudar. E, finalmente, a infraestrutura, educação, enquanto infraestrutura, porque sem estrada, sem ruas e deacentes, você não chega nem ao hospital e nem à escola. Então, recaímos na premissa da educação como pleito principal. E eu quero, então, lembrar, vossa excelência, que, numa das suas vindas a Brumado, nós falamos sobre o anel viário de Brumado que está incompleto. Eu renovo esse pleito. A universalização da água tratada que Brumado dá há 50 anos ligado ao sistema em base e nós somos hoje o maior município da Bahia do sistema em base sem esgotamento sanitário. Eu quero lembrar, excelência, que em nossos ouvidos ainda reverbera algumas falas de muitos que aqui estiveram falando sobre a elevação da nossa barragem de Cristalândia. Essa barragem já está no seu limite. Nós estamos vivendo um ano de ampla seca já divulgado por todo o sistema de previsão de tempo. Esse ano não vai ser um ano fácil em termos de ploveometria. E Brumado precisava que essa região de Brumado molhada de pedra agora Ituaçu Tanhaçu Aracatu são todos os municípios limítrofes dessa barragem e que precisam dessa água. Essa barragem que já tem quase 20 anos ela já atingiu o seu horizonte de projeto. Ela precisa ser levada a sério porque ela foi feita para ser feita em duas etapas em concreto rolado. Que se faça o complemento no projeto rolado ou stop log ou fugigate seja lá qual o seu sistema mas que se faça isso porque senão teremos surpresas desagrandáveis. Esse povo de Brumado que na seca de 98 99 passou por uma crise de água sem precedentes inclusive foi o motivo que me levou a entrar na política porque eu sou engenheiro de formação sou engenheiro por DNA mas eu entrei na política quando eu vi um quadro em Brumado em um dos bairros de Brumado naquela seca de 98 99 onde uma mulher pobre estava debaixo do caminhão pipa com balde e copos aparando os pingos que caíam porque ela não podia disputar a água no final do caminhão. Aquela cena povoam até hoje os meus pesadelos Brumado precisa dessa barragem esse é o nosso pedido governador mas antes de mais nada não quero concluir a minha fala apenas com pedidos eu sei que vossa excelência está acostumada eu quero sobretudo aqui agradecer agradecer de coração por essa obra monumental que é um sonho de vossa excelência mas que é um sonho nosso também muito obrigado que Deus o abençoe e aqui além dos municípios que constam ali da policlínica Nelson me passou uma pesca aqui que vão se incorporar a esse consórcio Aracatu Guajeru Malhada e Macaúbas portanto totalizando aqui 400 mil habitantes atendidos por essa policlínica então gente eu quero mais uma vez agradecer a vocês da imprensa dizer que com muito orgulho a gente está aqui hoje para fazer essa entrega o investimento de equipamentos e mais construção no valor de 27 milhões de reais 27 927 para ser mais preciso isso significa a prioridade que nós nós eu digo não só o governador nós equipe do governo do estado mas nós incluso prefeitos e prefeitas a prioridade que nós estamos dando a saúde pública quero aqui agradecer a todos os prefeitos e até a muitos ex-prefeitos que ajudaram a construir em cada município esta política porque este modelo que nós introduzimos é o modelo que eu acredito como modelo de gestão pública que é o fortalecimento dos entes federativos dos entes da federação é uma gestão compartilhada significa que nós estamos oferecendo com este equipamento uma qualidade de serviço uma quantidade de serviço que não seria possível oferecer sem a união dos prefeitos e das prefeitas se cada município sozinho saudar aqui o prefeito Lélio Júnior de presidente Jânio Quadros também se cada prefeito ou prefeita tentasse fazer sozinho esse empreendimento não conseguiria o Eduardo citou na sua fala que a gente sempre cita e é verdade a visita que eu fiz à Alemanha cito isso para a gente ir consolidando o conceito de que se países muito ricos como a Alemanha fazem saúde pública regionalizada para oferecer uma qualidade melhor a seus habitantes não seríamos nós que não temos nem de longe a riqueza de uma Alemanha que deixaríamos de fazer isso portanto com esta definição que requer como diz o ex-governador Jacques Wagner e senador uma arquitetura que não é só arquitetura da engenharia mas é uma arquitetura política institucional em que convida e aglutina prefeitos e prefeitas para juntos gerirem e assumirem um empreendimento dessa envergadura são quase 28 milhões de reais colocados aqui esse recurso 100% do governo do estado da Bahia e a partir de agora nós passaremos a ter uma gestão compartilhada e um rateio de custos novamente citando a Alemanha o hospital que eu visitei no dia de sábado de oito andares e que ao perguntar quem tinha construído aquele prédio a diretora me respondeu foram os municípios da região que se cotizaram para construir este hospital isso talvez seja difícil dentro da nossa cultura para alguns imaginarem você imagine os municípios aqui se cotizando para construir um prédio de oito andares para fazer um hospital regional aqui em Brumado ou em outra cidade não é fácil para a nossa cultura imaginar isso e eu perguntei a diretora desse hospital na Alemanha se lá não tinha aquela espécie de ciúme de cada cidade querer ter o seu hospital e a resposta que ela me deu foi a seguinte não aqui não tem esse sentimento não governador se existiu isso ficou lá no passado distante por quê porque aqui o sentimento consolidado é que o povo quer qualidade no atendimento o povo quer resolutividade o povo quer trazer seu filho sua filha seu pai sua mãe e quer que o problema de saúde dele seja resolvido então não adianta nada ter dez hospitais que não façam nada a não ser botar soro e aguardar a regulação é preciso ter unidades de saúde regionais que sejam completamente resolutivas e que resolvam os problemas de saúde então o que nós estamos fazendo aqui é entregando uma unidade de saúde resolutiva de alto padrão e que eu me orgulho de toda vez que alguém fora da Bahia vem visitar uma unidade dessa as pessoas ficam surpresas com o que nós estamos fazendo outro dia recebi uma pessoa da área privada de saúde de São Paulo e eu convidei que ela visitasse com o secretário Fábio uma unidade dessa e depois a pessoa ficou surpreendida e me disse não é possível vocês precisam divulgar mais isso não conheço no Brasil nem em São Paulo uma estrutura dessa atendendo a população então sinto um profundo orgulho de estar implementando isso sinto um profundo orgulho de ter junto conosco prefeitos e prefeitas de diferentes partidos políticos mas com uma concepção de cuidar da saúde da população então quero agradecer a todos vocês essa participação esse engajamento e nós vamos passo a passo aperfeiçoando a forma de funcionamento fazendo os ajustes que se fizerem necessários recentemente fizemos uma reunião com todos os presidentes das policlínicas dos consórcios e vamos em breve fazer pequenas modificações na forma de contratação de gestão de serviço de manutenção sempre buscando aprimorar qualificar e ao mesmo tempo reduzir custos sempre que possível associar uma ampliação de serviço uma melhoria do serviço mas sempre que for possível também uma redução de custos para tanto o estado como os municípios então quero agradecer a todos vocês nós temos mais quatro policlínicas concluídas que nós vamos entregar em breve Ribeira do Pombal está pronta nós devemos nos próximos dias estar marcando a inauguração Itabaraba conclui ainda esse mês também já está concluída a obra física estamos instalando os equipamentos temos mais duas em Salvador que estão prontas lá no subúrbio e lá na região central Tancredo Neves na Arandiba e logo logo nós teremos a de Serrinha também pronta em seguida Santa Maria e São Francisco do Conde portanto chegando aí a 25 policlínicas regionais e nós tivemos a ousadia a pretensão e a coragem de escrever em nosso programa de governo que nós entregaríamos no mínimo 24 policlínicas e a semana passada saiu o levantamento do G1 e me deixa profundamente orgulhoso porque desde 2015 o G1 faz esse levantamento dos 27 governadores para saber o que eles disseram na última campanha eleitoral o que eles registraram e o que eles fizeram e nem todos fizeram formalmente o registro dos seus compromissos mas o G1 faz o levantamento em programas de TV e em material de publicidade no nosso caso não tanto na eleição 2014 como em 2018 nós fizemos um documento chamado programa de governo participativo e entregamos o documento ao G1 e pelo sétimo ano consecutivo sexto ano consecutivo e agora com fé em Deus iremos para o sétimo a Bahia fica em primeiro lugar como o estado que mais cumpriu seus compromissos e olhe que no caso da policlínica o G1 ainda não registra como meta cumprida porque como eu escrevi e eles apuram literalmente o que está escrito lá não está escrito construir policlínicas na Bahia se tivesse escrito assim ele já pontuaria como meta cumprida mas como nós escrevemos construir no mínimo 24 policlínicas eles ainda não pontuam como meta cumprida mas no máximo até 4 meses eles vão pontuar como meta cumprida 24 policlínicas concluídas aqui na Bahia quero também aproveitando a oportunidade parabenizar o prefeito Eduardo por suas prioridades e aqui citando a prioridade na saúde temos feito uma parceria com o município quero parabenizar e agradecer a sua coragem de transformar uma unidade municipal numa unidade regional trazendo para o município para o hospital municipal serviços de alta complexidade como as UTIs que aqui estão funcionando e vamos eu conversei aqui com o secretário Fábio continuar lhe dando apoio entendo que o município pode nos ajudar na política de implementar cirurgias por exemplo ortopédicas então vamos conversar você está indo lá essa semana para a gente afunilar e continuar lhe apoiando nessa medida acertada de afirmar Brumado como um polo regional de serviços de saúde acho ganha a população da cidade ganha a população regional mas ganha também a economia de Brumado que ao se transformar num polo micro regional a economia se fortalece gera emprego e renda para a população e aqui quero também saudar aqui os municípios mais cedo nós entregamos ônibus escolares fruto de emendas parlamentares desde já agradeço aos deputados são mais de dois milhões de reais entregues em ônibus aqui então foi entregue um ônibus para Brumado emenda do deputado federal Daniel Almeida um ônibus para Bolquira deputado Marquinho Viana Caculé Valdenor Pereira Jacaraci Jacaraci governador Rui Costa aqui essa é na minha cota viu Marquinhos cadê o prefeito Antônio Carlos depois a gente conversa Maetinga deputado Zé Rocha Malhada de Pedras Valdenor Pereira Paramirim Marquinhos Viana presidente Jânio Carlos esse recebeu dois Fabrício Falcão e Zé Rocha as duas emendas Tanque Novo Cláudio Cajado então quero cumprimentar os prefeitos saudar aqui também os consórcios nós entregamos aqui equipamento para os três consórcios consórcio alto do sertão recebeu moto niveladora e rolo compactador prefeito Pedro Cardoso de Lagoa Real que é o presidente uma moto niveladora para a Bacia do Paramirim que é Dom Basílio Robert Val Galego presidente e uma moto niveladora para o consórcio Vale do Rio Gavião que é Fred de Licínio de Almeida e aqui eu abro um parêntese para falar com vocês prefeitos e prefeitas todos sabem o quanto eu defendo já disse e não vou repetir os argumentos para a formação do consórcio de saúde e os mesmos argumentos se aplicam integralmente aos consórcios de infraestrutura então eu a entrega dessas máquinas e nós estamos licitando outras para completar o maquinário dos consórcios e eu queria pedir aos prefeitos e prefeitas e aos presidentes do consórcio o que nós queremos com isso não é transformar um consórcio em uma locadora de máquinas e equipamentos isso não dá certo que nós queremos um consórcio que faça serviços de estradas de aguardas todos os serviços que se fazem necessários na infraestrutura isso é diferente de emprestar ou alugar máquinas nós queremos e vamos fortalecer os consórcios agora eu queria que vocês abraçassem essa ideia governador qual a diferença faz muita diferença entre uma coisa e outra quando a gente tem um consórcio forte estruturado eu vou ter essas máquinas cada vez mais são máquinas sofisticadas computadorizadas que precisam de um grande treinamento de um forte treinamento dos operadores dessas máquinas e portanto todos sabem que são prefeitos e prefeitas um simples carro quando tem o mesmo motorista o tempo todo o carro dura muito tempo não é verdade quando é aquele carro que toda hora uma pessoa diferente pega rapidamente ele quebra então é inadmissível uma máquina dessa com dois três anos bater o motor é inadmissível uma máquina dessa nem sequer fazer revisão gratuita então eu acho que a gente precisa e eu faço questão de ao falar sobre isso graças a Deus a esmagadora maioria dos consórcios tem funcionado bem de infraestrutura mas ao elogiar e reforçar os que estão funcionando bem eu tenho que fazer um alerta dos problemas que nós já tivemos eu sou governador desde 2015 na virada de prefeito depois da eleição 2016 por exemplo eu tive que mandar pegar a retroescavadeira hidráulica dentro de lagoa que estava seca e alguém estava fazendo serviço a máquina deu algum tipo de problema lá ficou veio a chuva a lagoa encheu e a máquina dentro da água então não é possível uma máquina dessa custa um milhão um milhão e meio novecentos mil oitocentos mil então eu sou da tese o seguinte cachorro que tem muitos donos morre de fome não é então é preciso ter o responsável é preciso ter o operador da máquina aquele que opera todos os dias e se houver um problema de não ver o nível de óleo você sabe a quem cobrar se der um problema de má operação você sabe a quem cobrar então eu quero repetir aqui vamos fortalecer o consórcio e ao invés de pedir máquina emprestada vamos juntar para fazer o serviço que o município precisa precisa fazer qual serviço vamos lá as máquinas do consórcio fazer o serviço ao invés de mandar a máquina para qualquer um operar então peço que vocês fortaleçam essa ideia do consórcio isso vai baratear o custo do que vocês terão para fazer e que esse conceito a gente possa estender para o tratamento de resíduo sólido utilizar a concepção desse consórcio para a gente caminhar para resolver o problema dos resíduos sólidos mas quero aproveitar também aqui a oportunidade já que ao fazer essa agenda de Brumada a agenda principal é regional mas o prefeito e não podia ser diferente aproveita para fazer várias solicitações ao governador e nós temos que e os outros ficam anotando mas nós vamos em função disso fazer alguns anúncios recentemente em audiência com o prefeito ele nos solicitou agilidade para a conclusão do sistema de água em Samambaia e Pé do Morro então é uma obra de 5 bilhões 220 mil reais então eu quero aqui anunciar que nós estamos iniciando a conclusão dessa obra prefeito para em breve a gente voltar aqui a Brumada para inaugurar uma obra do sistema de abastecimento de água temos outra outra grande obra aqui que eu gostaria aqui de estar dando a ordem de serviço no dia de hoje infelizmente duas empresas que disputam a licitação uma delas conseguiu eliminar a judicial a semana passada o que me impede de nesse momento da ordem de serviço estamos tentando resolver essa pendência da disputa judicial das duas empresas para a gente a obra já está licitada o contrato já está assinado mas a empresa que perdeu entrou com recurso judicial e conseguiu eliminar nós vamos tentar superar isso mas eu posso desde já anunciar assim que superar essa decisão judicial da oitava vara da fazenda pública nós vamos assinar ordem de serviço para fazer abastecimento de água em várias comunidades cristalândia tapera morrinhos barreiro branco umburanas rocha de baixo vásia do mocó e vásia da areia no total de 11 milhões 662 mil reais esses sistemas de água Ivana já está ali somando 11 mais 11 500 mais 5 500 já são 17 milhões aqui nós temos outra melhoria aqui do sistema de abastecimento que está 71% executado de 850 mil reais assim como outra obra também que foi concluída agora de 673 mil reais de sistema de abastecimento e eu estou ansioso para que a gente possa prefeito superar todos os obstáculos infelizmente o congresso nacional aprovou uma lei sobre saneamento que nós tentamos que os deputados colocassem algumas vírgulas e alguns parágrafos para poder permitir que a gente continue fazendo investimento infelizmente o presidente da república fez vários vetos e esses vetos foram mantidos no congresso nacional o que dificulta ao invés de acelerar investimento e saneamento no Brasil mas de qualquer forma nós vamos contornar isso essa semana o prefeito está indo a salvador eu espero que a gente possa juntos resolver todas as questões jurídicas e de negociação que envolve a embasa que nós estamos pronto prefeito conforme eu lhe disse para licitar e iniciar o mais rápido possível a primeira etapa do esgotamento sanitário de Brumado no valor de 59 milhões nós estamos com dinheiro em caixa estamos com recursos em caixa para poder licitar e iniciar essa obra o total do saneamento de Brumado passa de 100 milhões de reais mas nós vamos dividir em duas etapas a primeira etapa nesse valor de 59 milhões de reais assim como eu como eu falei agora dos nossos compromissos eu quero e vou zerar meus compromissos com a cidade e a região de Brumado aqui estamos entregando mais um que é policlínica já fizemos a entrega de intervenção no hospital com UTI e outros equipamentos quero até semana que vem a gente junto poder assinar autorização para licitar o esgotamento de Brumado que é outro compromisso nosso e um grande compromisso que está da ordem de 20 milhões de reais nós estamos com o projeto pronto já mandei atualizar a planilha e vou licitar iniciar a obra ainda esse ano que é a elevação da cota da barragem de Cristalândia que o valor está da ordem de 20 milhões de reais como o preço de ferro o cimento subiu eu não sei quanto vai dar isso mas o último orçamento era 20 milhões de reais e também quero aqui prefeito te parabenizar por sua antes disso quero aqui também anunciar hoje também nós tínhamos previsão de dar ordem de serviço no contrato assinar o contrato e início dos serviços de gestão do presídio de Brumado nós construímos o presídio aqui está pronto no valor de 20 milhões de reais fizemos já a licitação da empresa que vai fazer a gestão do presídio e também está na fase final de recurso o último dia de recurso nós já respondemos os recursos o último prazo para nova contestação é amanhã e eu espero agora no mês de julho a gente assinar o contrato com a empresa vencedora e mais tardar no início de agosto a gente está colocando em operação o presídio de Brumado e isso vai atender não só Brumado vai atender a região inteira porque com o presídio em funcionamento nós vamos poder retirar os presos das delegacias porque delegacia não é lugar de ficar preso a não ser o preso temporário enquanto o juiz decide o que fazer se vai soltar ou se vai manter preso se o juiz decidir que é para manter preso a pessoa deve ir para o presídio então a gente deve assinar ainda esse mês prefeito e começar o funcionamento agora no mês de agosto esperamos muito tempo em função das disputas judiciais que tivemos que superar mas isso foi superado e agora a gente deve assinar o contrato ainda esse mês em agosto a gente começa o funcionamento do presídio quero aqui lhe parabenizar e pedir que os outros prefeitos e prefeitas se possível dentro dos seus limites adotem a mesma política em relação a educação digo caminhar para implantar a escola de tempo integral nós temos uma população na Bahia todos sabem de muitas e muitas décadas de baixa renda a Bahia não é à toa tem o maior número de bolsa família isso é uma expressão do número de pobres e pessoas extremamente pobres que nós temos normalmente eu repito muitas vezes isso todos sabem a Bahia tem a quarta população do Brasil é a sexta economia mas quando a gente vai olhar em arrecadação a Bahia fica em décimo sexto lugar em arrecadação per capita e muita muita gente se pergunta por que governador isso acontece é simples a arrecadação tem uma relação direta com o poder aquisitivo da população tem uma relação direta com o consumo quanto maior o consumo maior arrecadação de estados e municípios uma população uma população com muita gente na baixa renda o consumo é pequeno e por isso apesar de termos a quarta população a sexta economia nós só somos a décima sexta arrecadação per capita e a forma de superar essa pobreza só tem uma que é a educação e a importância da escola de tempo integral ela se acentua em lugares mais pobres por que que em lugares mais pobres as condições muitas vezes das habitações não são as melhores e as mais adequadas para o estudante ter as condições para no contraturno ele estudar muitas vezes o pai e a mãe trabalham muitas vezes são casas que só tem dois cômodos ele tem outras pessoas na casa que acaba não tendo o cantinho do jovem para estudar de forma adequada ter alguém que possa orientá-lo e por isso o desempenho das crianças e adolescentes aumenta muito e a aprendizagem aumenta quando você coloca a escola de tempo integral e além do que você propicia que essa criança esse adolescente tenha além da aprendizagem convencional aquilo que forma o caráter a personalidade de um ser humano você propicia que ele tenha acesso a um direito básico de toda criança e todo adolescente que é ter acesso a práticas e acesso a cultura a arte e a práticas esportivas que muitas vezes se ele só for em um turno na escola ele não conseguirá ter sei que custa mais e é fato e por isso aqui Daniel Sola quem mais está de federal aqui Zé Rocha Valdenor Paulo Magalhães Valdenor que é da comissão de educação acho que vocês tem que de diferentes partidos fazer um esforço grande uma frente grande esse ponto que o prefeito colocou é muito relevante não faz sentido algum um recurso que venha se o próprio ministério pontua a mais a escola que tem em tempo integral como é que faz restrições de recursos para bancar a escola de tempo integral você gasta mais a começar pela alimentação que não é a merenda uma escola de tempo integral você tem que oferecer almoço você tem que ter um vestiário com chuveiro portanto aumenta o consumo de água para a criança poder tomar um banho fazer uma prática de esporte enfim então quero deixar esse pedido a vocês para que na medida do possível vocês façam isso aqui ao lado quando eu cheguei perguntei a Eduardo aquela construção ali ele me explicou um problema que teve uma obra do governo federal que um técnico aí um burocrata qualquer veio e discordou de uma metodologia construtiva que ele fez e estava querendo que ele desmontasse destruísse várias partes para refazer ele disse não eu não vou quebrar jogar o dinheiro fora eu prefiro devolver o recurso federal do que ter que quebrar tudo de novo e eu então lhe ofereci e aqui está o secretário Jerônimo um convênio com o recurso estadual para você concluir o mais rápido possível e colocar a creche aqui em funcionamento e eu quero disponibilizar para os outros prefeitas e prefeitas que estão aqui tenho feito isso para que a gente possa garantir creche e escola infantil para a nossa juventude se você tem no seu município uma creche que qualquer razão não me interessa a razão no passado nem de ordem política nem de ordem técnica se tem uma creche que está inconclusa e que o orçamento e a planilha hoje para concluir é superior ao que você tem em caixa ou o que você tem ainda do convênio com a FNDE pode procurar o secretário Jerônimo que a diferença que tiver seja ela qual for o governo do estado garante e vai fazer um convênio para concluir e botar para funcionar essas creches as creches fazem parte de um programa que a Dilma criou chamado Brasil Carinhoso ela ofereceu seis mil para o Brasil inteiro muitas graças a Deus foram concluídas e estão funcionando mas outras por razões diversas inclusive a burocracia e lentidão na medição e transferência de recursos estão inconclusas e nós queremos concluí-las todas se possível ainda esse ano então quero aqui franquear a todos sensação prefeitos e prefeitas que podem procurar o secretário Jerônimo nós só podemos é evidente fazer aquilo que seja a diferença no custo em relação ao saldo existente nesse caso aqui não que ele devolveu integralmente o recurso a gente pode fazer integralmente o convênio então podem procurar para que a gente faça esta parceria tá certo não deixem para semana que vem pode procurar ainda essa semana para que a gente possa fazer rapidamente e possa iniciar rapidamente a obra tem que fazer uma nova listação evidente para a gente poder incluir saudar aqui o prefeito Pedrão de Calculé que chegou aqui agora há pouco e eu quero isso já falei Jânio Quadros Leleu já falei quero aqui dizer que nós vamos autorizar e vamos fazer aqui ao lado temos uma um ginásio coberto que é da Sudésb e aqui nós temos três escolas estadual uma com infraestrutura boa que é aquela colégio modelo duas outras que são prédios antigos e eu acho que aqui Brumado até em reconhecimento a todo o trabalho que o município vem fazendo na área da educação merece uma escola padrão que nós estamos construindo em várias cidades da Bahia que contenha justamente todos esses equipamentos que possibilitam a prática cultural esportiva e educacional então nós vamos construir aqui ao lado bem pertinho daqui eu tive assim que cheguei mais cedo visitando a área uma escola completa com complexo esportivo e cultural já que Ivana estava fazendo a conta aí da hora de 20 milhões de reais com teatro ginásio coberto que já existe nós vamos recuperar campo de grama sintética biblioteca laboratórios toda a infraestrutura com piscina semiolímpica e salas de no mínimo 60 metros quadrados todas as salas nossas hoje tem no mínimo 60 metros quadrados as escolas anteriormente construídas pelo Estado anos atrás tinham 40 metros quadrados 49 metros quadrados e evidente para 40 alunos 49 metros quadrados é muito apertado e nós estamos construindo escolas com 60 metros quadrados no mínimo para garantir o ambiente seja térmico seja acústico seja de conforto espacial para que os jovens possam ter uma aprendizagem melhor então prefeito estamos licitando agora vamos fazer só a topografia e sondagem ali do terreno para a gente poder imediatamente licitar essa escola com um complexo integral e pronto e estamos aqui também autorizando firmar convênios aqui com o município para com a Condé para a construção de uma praça no bairro Barahunas e de quadra poliesportiva aqui na comunidade de Lagoa de São João então ao anunciar isso não sei quanto é que deu Ivana você perdeu as contas passou do 100 muito então quero agradecer aqui todo o carinho do povo de Brumado e da região e dizer aos prefeitos e prefeitas estamos aqui com o secretário Luiz Caetano quero que vocês procurem o secretário para fazer a agenda e a audiência junto com os deputados lá no gabinete assim como quero pedir aos presidentes de consórcio nós fizemos uma reunião no sábado muito boa muito produtiva com o consórcio da Chapada eu quero pedir aos presidentes de consórcio que agendem com o secretário Luiz Caetano para que a gente possa replicar este modelo eu faço questão que a reunião não seja no gabinete em Salvador ou seja em uma das cidades que vocês escolherem que compõem o consórcio para a gente vir aqui e fazer uma reunião com o consórcio de cada território está certo com o consórcio ou de saúde ou de infraestrutura dos dois juntos mas a gente possa fazer essa reunião então o secretário Luiz Caetano está aqui vocês combinam com ele a data que eu faço questão de vir no município para fazer o debate das ações coletivas do território e também eventualmente para receber os pleitos individuais dos prefeitos e prefeitos que Deus nos abençoe e muito obrigado Obrigada.